Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e eu vou mostrar hoje pra vocês a caixa da Natura Ciclo 14 chegou, chegou, tem kit do mama e bebê, tem uns perfumes do dia dos pais, vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Vou abrir aqui com vocês, acabou de chegar a caixa, tá? Essas duas caixas do Ciclo 14, ainda veio algumas coisas, restante das coisas do dia dos pais, lembrando gente que eu sou consultora Natura recente, tá? Então meus pedidos ainda são pequenos, mas assim, né? Essas duas caixas a gente colocar na ponta do lápis dá mais de mil reais de vendas, tá? Porque os kits da Natura são caros, né? Aí esse aqui gente é um kit do mama e bebê, tá? Esse kit do mama e bebê, aí veio mais duas, dois itens a mais do que do kit, aí veio esse, é, esse informativo, né? E as sacolinhas que veio de brinde e veio isso daqui na primeira caixa, gente, ó. Tá vendo? Os brindezinhos, né? De amostra pra dar pros clientes, esse aqui é o creme novo pra sentir o cheiro e aqui é a outra caixa, gente. Aí, conclusão, é o restante do kit do mama e bebê, lembrando que esse kit, gente, ele é o kit da mamãe, né? Mama e bebê lá, é 320 reais, esse kit na revista e aí veio aquela bolsa também que eu vou mostrar pra vocês e veio dois, é, dois itens a mais do kit que foi encomendado separadamente, tá? Que não vinha no kit. Ó, o sabonete, aí veio também o, veio o óleo, veio tudo, o kit completo com a bolsa, que eu acho, eu amo, de paixão, o cheirinho do mamãe e bebê, pra mim é o melhor lenço umedecido, né? Aí veio o creme hidratante também, veio o sabonete líquido, gente, esse aqui é o kit, esse aqui é do dia dos pais também, continuando aí o dia dos pais, esse aqui, o kit do Natura Homem, tava com preço muito bom, olha aí, maravilhoso, né? Eu adoro também o cheiro do Natura Homem, ó, creme de mães do sabonete, tá vendo? Aí vem o shampoo e também veio o desodorante, tá? Do Natura Homem, ó, o kitzinho, que é a encomenda do dia dos pais. E aí, gente, esse caiaque eu pedi separado porque na compra de um caiaque você ganhava outro caiaque, tava com preço muito, muito bom e veio dois essencial masculino, também que é a encomenda, tá? Lembrando que o essencial é o perfume mais cheiroso masculino da Natura, não tem pra ninguém. Esse aqui também é o restante do kitzinho do mamãe e bebê. Aí veio a revista do ciclo 15 e a revista do ciclo 16, tá bom, gente? Olha aí, ó, os dois ciclos. E a bolsa, gente, do mamãezinho, do mamãe e bebê. Que lindo, né? A encomenda. Eu adoro o cheirinho do mamãe e bebê, quando eu fiquei grávida até comprei o kitzinho. Não comprei o kit todo, assim, com a bolsa, porque eu não queria a bolsa, né? Mas eu comprei todos os itens, sabe? Eu gosto demais do cheirinho. Esse aqui, gente, é a sacolinha do kit do Natura Homem, né? Do dia dos pais, do kit do dia dos pais. Então, essas foram as comprinhas, né? As vendas que deu esse daí, deu oitocentos e setenta e três reais essa venda, gente, no total, tá? Esse boleto a gente fez parcelado. Três parcelas de duzentos e noventa e um, porque acima de cento e cinquenta pontos, você pode parcelar, tá, gente? Tem a opção lá. Aí, aqui, eu vou dar uma folhadinha pra vocês verem, a ciclo 15 e ciclo 16, tá? Eu começo pelo, pelo parte de trás, porque tem as promoções, ó, tá vendo? Ou promoção do óleo recebe, aqui tem um todo dia, tá saindo por cinquenta e dois e cinquenta e dois reais, ó, o caiaque tá saindo setenta e quatro, o Natura Homem saindo setenta e nove, e aí vai, gente, ó, aí as promoções ficam aqui, então eu já começo pela parte de trás, tá vendo? Então, assim, os pedidos que eu fiz agora, gente, é pouca coisa, né? Porque foi realmente que foi encomenda e eu evito, né, de ficar pedindo muito, porque não tava dando tempo de eu vender muito, porque eu tava com a obra aqui de casa, então eu não tava tendo tempo nem quase pra segurar o celular. Pode reparar que eu até não gravei muito vídeo, porque tava um corre-corre. Agora, como a vida tá voltando ao eixo, tá voltando tudo no lugar, colocando tudo no lugar, aí eu vou voltar a anunciar mais minhas coisas, porque não tava dando tempo pra nada, então eu só tava vendendo pra gente conhecida mesmo, né? Olha aqui, ó, tá vendo que legal? Então, desses pedidos que foi feito, a única coisa que eu pedi a mais, tá, foi o caiaque, porque na compra de um ganhava outro, então foi isso que eu peguei a mais, o restante foram vendas, encomendas, tá? Essa aqui é a outra revista, ó. Sou vendedora recente e ajuda, né, gente, que é um dinheirinho, assim, eu sei que é trinta por cento, é pouco, é pouco, mas já ajuda você ganhar um brinde, já ajuda você um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, o começo é assim mesmo, entendeu? Eu conheço pessoas que vêm de Natura que ganham muito, muito bem, o começo é assim mesmo. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado, peço pra você deixar seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo.